...na cabeça, esse crime aconteceu na cidade de Santa Rita, quem traz os detalhes é o homem de duas estradas, o Osto Luiz, na tela, vem! O desespero de um familiar ao ver Macílio da Silva, de 40 anos de idade, executado com um tiro na cabeça. Ah, é! Ah! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! O homem foi executado com dois tiros na cabeça na tarde deste domingo, no Alto das Populares, no município de Santa Rita. O SAMU foi acionado, mas apenas para constatar o óbito. O que disse, recebeu disparar armas de fogo, né, todas alojadas na cabeça, infelizmente já sem vida, não tem mais o que fazer da nossa parte e agora vai caminhar para a polícia para desvendar o caso. De acordo com a polícia militar, Macílio da Silva, de 40 anos de idade, estava bebendo neste bar, quando foi surpreendido por um homem, até agora não identificado pela polícia. Segundo os populares, né, no local, o cidadão estava bebendo no bar, quando solicitou uma coca, a dona do bar, e ao buscar ela só ouvia os disparos. Quando chegou no local, eles se encontravam ao chão, acredito que cerca de cinco ou seis disparos foram atingidos. Essa vítima estava aqui, sentada aqui, possivelmente consumindo bebida, né, junto comigo, isso por volta das 13 horas e 30 minutos, né, deste domingo, quando o Algoz chegou aqui nessa região, principalmente do lado direito da vítima, né, e começou a realizar esses disparos. Foi empregado um revólver calibre 38, pelo menos cinco disparos atingiram a vítima, né, a maioria desses disparos transfixantes, mas consegui captar elementos balísticos, né, que dão pra identificar que trata-se de um revólver calibre 38, e em virtude da gravidade, esses ferimentos foram concentrados pelo menos dois disparos na cabeça, dois na região do tórax, um na mão, então os disparos que atingiram a região da cabeça, pelo menos um deles já foi realizado depois da vítima, já tem caído ao solo, e aquele disparo a curta distância, né, então no popular o pessoal chama realmente, né, que ele tira queima-roupa, né, e o tiro de misericórdia. Então foi realizado com a vítima já caída ao solo, então em virtude da gravidade dos ferimentos, o SAMU esteve presente, mas já estava em óbito, infelizmente não deu tempo sequer de ser socorrido. A polícia militar fez rondas no local, mas não conseguiu pelas características que já foram repassadas, por informes que a polícia pode chegar a esses autores ou autor desses disparos que vitimou Macílio de 40 anos de idade. Mas na verdade tinha um código de nome de Pinto Joe, né, estava lá com os amigos quando acabou sendo executado. É o crime característico de execução, o camarada sabia quem era o alvo, foi direto no rapaz e efetou os disparos. O que esse rapaz teria cometido, a motivação para tal, a polícia ainda não tem uma linha de investigação específica. O que você tem de concreto aí, amigos e amigas, é mais uma família marcada, banhada pelo sangue da violência, que toma conta não só do nosso estado, mas do nosso país. A banalização da vida. As pessoas se acham no direito de simplesmente tirar a vida do próximo. A banalização simplesmente é isso. Eu sou de um tempo de que, quando acontecia um homicídio, era um mês comentando na cidade. No meu interior, em Pernambuco, traco em Arrhen, era um mês comentando. Rapaz, fulano, mas eu traze cá dentro. Porque acontecia isso, minha cidade passou 10 anos sem um homicídio. Hoje, a semana em que não tem um homicídio, é festa na cidade. E é uma cidade de pouco mais de 15 mil habitantes. Então veja a que ponto nós chegamos. De que quando não se tem homicídio, é motivo de festa. Porque faz uma semana que não tem homicídio. Então isso é lamentável sobre todas as frentes que você possa levantar aqui. É lamentável como o homem, o ser humano, ele perdeu o sentimento do que é amar o próximo, que é respeitar o próximo. Hoje não tem mais conversa, não tem mais diálogo. A pessoa já chega logo com o revólver, né? No meu interior, o cara andava aquelas peixeiras, né? Era uma peixeirada. Hoje tudo é na bala. Pela facilidade, pelo acesso fácil. E as pessoas têm a arma de fuga. Então lamentar, mais uma vez, um homicídio. Santa Rita, esta semana, a bruxa esteve solta de canto a canto desse estado. Do litoral ao sertão, a violência tomou conta da Paraíba. Também, principalmente a violência no trânsito. Desde quinta-feira, são registradas mortes nas BRs e rodovias que cortam o estado da Paraíba. Muito bem, agora são sete horas e quanto? Sete e dezessete na Paraíba? Ei, quanto tempo faz que você não dorme bem? Quanto tempo faz que você não dá aquela na mão?